Não, tá tremendo muito, cara. Para aí, Rafa, para aí. Caralho, velho. Caralho, velho. Puta, onde que tá agora, pô? Olha lá, olha lá. Velho do céu. Falei que eu tava vendo alguma coisa. Lá do teu lado, lá, pô. Nem quatro horas ainda, velho. Até que nem falei só, eles vão dar pra Mauro ainda. Olha isso, velho. Olha isso. Ótua, puta, você não tem que ver onde o Zú vai buscar isso aqui, velho. Você não tá vendo nada aí, Fih. Você tem que ver aqui na máquina. Ô, Rafa, tá virando, velho. Puta que pariu, velho. Ah, essa porra dessa bateria tá acabando, bicho. Caralho, velho. Tá descendo, porra. Peraí, pare de ser medroso, caramba. Puta que pariu, bicho. Tá tremendo pra caralho, bicho. Deve ser caralho, eu vou saber porra. Tchau.